E essa próxima composição Ela é baseada num poema Ela foi composta em cima de um poema indianista Há muito tempo atrás que eu compus essa música Do poema Ijucapirama do Gonçalves Dias Que é um poema do século XIX Esse poema conta uma história de um índio Que está capturado, preso no leito de morte De uma tribo inimiga Pronto para passar pelo ritual De sacrifício Havia uma tradição de que se comesse a carne De um guerreiro inimigo, você pegava a força dele E durante esse ritual Esse índio não expressa nenhuma preocupação ou medo Mas alguma coisa o aflige E chega um momento Em que esse índio tem que contar Ou cantar o seu canto de morte Em que ele conta toda a sua vida, a sua história As guerras, a sua jornada É nessa hora que eles descobrem quem é esse guerreiro E é nessa hora que ele conta que essa tribo Era uma tribo de bravos Matribua, mas que se corrompeu E ele se viu sozinho com o pai Velho, cego e fraco Na mata E foi no momento em que ele saiu pra caçar É que ele foi capturado E na hora que ele fala do pai Ele chora Nesse momento O chefe da tribo inimiga Manda soltá-lo Afinal de contas Guerreiro Não chora E se ele chorou Ele é um covarde Portanto a sua carne Não presta Ele volta pra floresta E encontra o pai O pai Não entende o que aconteceu Mas o pai sente cheiro de tinta E ele fica confuso Porque o pai sabe do que significa Ao mesmo tempo ele toca no filho E percebe que ele tá Com todas as indomendárias de um ritual Mas ele não entende E ele pergunta O que aconteceu? O filho não conta E ele fala Se essa tribo é tão generosa Eles vão cuidar de um velho Fraco e cego como eu Mas você é guerreiro Você precisa morrer Vamos voltar à tribo Quando ele chega na tribo Com o pai O pai descobre Pelo outro chefe Que o seu filho chorou Diante da tribo inimiga Nessa hora Ele reza uma grande praga Pra que nem mesmo A morte receba O seu próprio filho Afinal de contas Ele não é o seu filho Ele é um guerreiro Portanto ele não deveria ter chorado E o filho pra provar sua valentia Ele grita Chama Um grito de guerra Alarma Uma tribo inteira Parte Em cima de um único guerreiro Em determinado momento O chefe dessa tribo Manda parar Reconhece A força e a coragem Desse guerreiro Então esse guerreiro Cai no colo do pai Todo machucado E o pai nessa hora chora Mas por uma outra razão E ao final desse poema A gente não sabe quem contou a história Ela não acontece em tempo real Ela não tem um desfecho Alguém estava contando essa história E você não sabe quem está contando Se ela foi verdade Se ela foi mentira Mas é daí que vem a famosa frase Meninos Eu vi Essa música está no repertório Há dois anos Para ser tocada aqui Encerrando a nossa participação Nesse festival E eu não vejo o momento Mais oportuno De dedicar Essa obra agora Ao Bruno Pereira E ao Dom Canto 4 De Jucapirama Canto 5 O Brasil virou destaque mundial Na primeira quinzena de junho Pela notícia do assassinato Do indigenista brasileiro Bruno Pereira E do jornalista britânico Dom Philips Na região do Vale do Javari No Amazonas E as mortes de Bruno Pereira E Dom Philips Fazem parte De uma longa história De violência Contra aqueles Que se opõem A exploração voraz Da Amazônia As histórias de Bruno Pereira E Dom Philips Cruzam a de Marcial Dos indígenas Que desapareceram Após o estupro E assassinato Da menininha Nomame Chico Mendes Dorot Stank E de tantos outros Em uma extensa lista De quem estava Na luta Para salvar Nossa terra E proteger O povo indígena O Brasil volta a ser acusado De genocídio Quando a gente achava Que nós estávamos ampliando A cidadania E reivindicando um lugar social Como um povo originário do Brasil E pensando também o Brasil Como um país mais esclarecido Um país democrático Um país com as instituições Respeitáveis e respeitadas Infelizmente nós frustramos Essa expectativa E estamos diante De uma situação gravíssima A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.